Risco de colapso faz Polícia Federal acelerar o inquérito. Com o risco de colapso da mina 18 da Braskem, em Maceió, a Polícia Federal se viu pressionada a acelerar a conclusão de um inquérito aberto ainda em 2019. A investigação que corre sob sigilo mira crimes ambientais e suposto uso de estudos falsos por parte da petroquímica. A investigação foi aberta depois que um levantamento do Serviço Geológico do Brasil mostrou que a instabilidade de terra nos bairros de Maceió estaria diretamente ligada à exploração de salgema pela Braskem. Vamos acompanhar este caso. É, não é de hoje que temos vários problemas com deslizamento, principalmente ali nessas áreas de Minas e Maceió, mas a gente espera que a Braskem dê um pronunciamento e que resolva este caso. Para saber de tudo, fique ligado aqui na Ligue TV Digital.